Uma chance de aprender uma profissão. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, oferece mais de 800 mil novas vagas para atender pessoas em situação de extrema pobreza. Apenas no Distrito Federal, são quase 5 mil vagas em cursos técnicos. Olhos atentos na explicação da professora. Cada conhecimento aprendido aqui é mais um passo rumo à conquista de um emprego. Dividido sobre 100, deixa 40, mais 85. Nesta sala, moradores de comunidades próximas à Brasília assistem às aulas teóricas sobre segurança do trabalho. O curso é oferecido de graça por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Neste ano, o projeto se associou ao Brasil Sem Miséria para abrir 870 mil vagas a integrantes de famílias que recebem mensalmente até R$ 70,00 por pessoa. Com isso, a oferta total de vagas do Pronatec passa de um milhão. A estudante Jaqueline Miranda é uma das beneficiadas. Ela trabalha dia sim, dia não, durante a madrugada, como auxiliar de limpeza. De manhã, cuida dos três filhos. E todos os dias à tarde, frequenta o curso do Pronatec no Senai. Meu curso começa às duas horas da tarde. Então, eu venho para o curso, saio às seis horas. Na verdade, eu peço para sair um pouco antes, para não chegar atrasada no trabalho. Porque eu entro às 19 horas no trabalho, saio às sete horas da manhã. E como é que você consegue fazer? Força de vontade. Força de vontade para ser alguém na vida, para conseguir o meu objetivo. Com duração de um ano e oito meses, o curso de segurança do trabalho, custeado pelo Pronatec, também promove aulas práticas. Nesta sala, os alunos aprendem o que fazer no caso de um acidente. O conhecimento técnico é valioso, já que empresas com mais de 100 funcionários precisam ter pelo menos um profissional de segurança do trabalho. O curso custa mais ou menos cerca de 490, o que para muitos seria um curso muito caro, já que ele fica mais ou menos na média de uma graduação. No entanto, pelo Pronatec, ao invés de nós pagarmos para fazer o curso, nós recebemos uma bolsa de estudos, um contínio de dinheiro para que nós custamos esse curso. O diretor de Inclusão Produtiva Urbana, Luiz Miller, destaca o papel dos municípios para a implantação do Pronatec Brasil Sem Miséria. Hoje nós já estamos em 2.200 municípios com mais de 870 mil vagas ofertadas. Boa parte dessas vagas pactuadas através de um processo de discussão entre assistência social nos municípios, os empresários daquela determinada cidade e também os ofertantes dos cursos, o Senai, o Senac, o Senar, o Senat, e as demais instituições ofertantes para que de fato haja um casamento entre o que o empresário demanda de trabalhadores qualificados com aquilo que é ofertado pelos cursos. Para o aluno Daniel Avelino, o curso é uma oportunidade de um futuro melhor. O programa é essencial aos jovens para sair da sociedade, do mundo do crime e procurar o conhecimento.